Na mesa da sua família só entram produtos saudáveis e de qualidade. Feirão do Povo é a tradição da sua casa. Agora também com produtos orgânicos e certificados. Certeza de economia e saúde para a sua família. A escola APAI de Tapes está realizando uma ação entre amigos em benefício da entidade. O prêmio será um potro de pelagem rosilha colorada, doado pela cabana Meia Volta. O sorteio será realizado no dia 30 de novembro, na sede da APAI, localizada na rua Mauá 1239. Colabore com a causa paiana adquirindo um número de ação entre amigos, no valor de apenas R$ 5,00. Para comprar, entre em contato com qualquer funcionário da escola ou ligue para o telefone 3672 1171. Participe! Além de ajudar quem mais precisa de você, ainda concorre a um lindo potro!